O andador de alumínio com quatro rodas, assento e cesta Merkur, possibilita um deslocamento seguro e confortável e está indicado para pessoas com alterações do equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio e possibilitando mais independência na realização das atividades diárias. Para uso em ambientes internos e externos, o andador é fácil de transportar e armazenar, ao mesmo tempo que é resistente, pois suporta até 135 kg. O andador pode ser dobrado para facilitar o transporte e armazenamento. O formato anatômico do apoio de mão proporciona mais conforto e segurança no uso. Para dobrar, puxe o apoio para costas rebatível para trás, posicione o assento na vertical e puxe a alça da cesta até que o andador se feche completamente. Se necessário, os tubos com os apoios de mão podem ser retirados. Para abrir, empurre a haste metálica, que se encontra sob a cesta, para baixo, até que o andador abra completamente. Em seguida, abaixe o assento e empurre o apoio para costas para frente. Para ajustar a altura do andador, inicialmente desrosqueie totalmente o botão do parafuso do apoio de mão. Posicione o apoio de mão em um dos sete níveis de altura disponíveis e, em seguida, insira o parafuso novamente e rosqueie o botão firmemente. Para o ajuste ideal, considere uma altura em que o apoio de mão fique posicionado paralelo à articulação do quadril e que proporcione uma flexão de cotovelos entre 20 e 30 graus. Aline seu corpo entre as laterais, posicionando seus pés entre as rodas traseiras. Desloque-se vagarosamente. Possui assento estofado para proporcionar mais conforto, bolso com zíper e cesta, que permite carregar objetos. Quando desejado, a cesta pode ser removida abrindo-se os botões de fixação localizados nas laterais e embaixo da cesta. O sistema de freios proporciona mais segurança durante a caminhada. Para frear o andador, puxe lentamente os dois manetes usando os quatro dedos. Sempre acione ambos os freios ao mesmo tempo para evitar a instabilidade do andador. As rodas maiores e mais largas facilitam o uso em locais com pisos irregulares e as rodas dianteiras são giratórias para facilitar o deslocamento. Tanto o assento quanto o apoio para costas possibilitam sentar e descansar com mais conforto. Para sentar, primeiramente trave as duas rodas, empurrando os dois manetes para baixo até ouvir um clique. Sente-se lentamente, apoiando-se simultaneamente nos apoios de mão. Para levantar, proceda da mesma maneira. Quando possível, procure ter um obstáculo de segurança que auxilie a travar o andador, como uma parede, ou peça ajuda a outra pessoa. Antes de começar a andar com o apoio do andador, recomendamos que um profissional da saúde faça os ajustes de altura e oriente quanto ao deslocamento com segurança. Para mais informações, acesse www.mercur.com.br ou consulte a embalagem do produto. Merkur. Um mundo de um jeito bom para todo mundo.